Oi moça! Oi, tudo bem? Tudo, será que você pode me ajudar a amarrar o cadarço? Eu não consigo! Ah, sim, claro! Oi Natália! Não, eu ainda não consegui o dinheiro pra comprar o remédio da mamãe! Meu chefe não pôde fazer o adiantamento! Prontinho! Muito obrigada, tchau! Por nada, tchau! Meu Deus, um anjo! Oi, agora sim, eu já posso ajudar! A gente sempre tem a oportunidade de ajudar alguém! Seja o anjo na vida de uma pessoa! Tchau!